O Lança Perfume é uma drama produzida a partir de uma combinação variável que na maioria das vezes contém Éter, clorofórmio, cloreto de etila e essência de perfume Esses solventes químicos então são embalados em tubos de alta pressão Oh, oh, é o Lança É o Eric Marconex, caralho O toque da situação, sua puta É o Lança Eu tô direto com o Didi topar Adestrador de cachorro Fazer sexta-feiras pra te influencia, quer cair pro baile pra usar droga Quer tomar uma bola e quer baforar um lança É o Lança Junto com a sua amiga safada quando toca o beat que ela dança Então tu dança, menina, rebala essa bunda esfregando na pica Na onda do Lança tu fica facinha em o Eric Pode suar, periquinho É o Lança Na onda do Lança tu fica facinha em o Eric É o Lança, ó… Parece que eu vai-te sumer, eu fico alegre Na onda do Lança tu fica facinha em o Eric É o Lança, ó… Se meter eu fico triste, se metendo eu fico alegre A onda da bola griga, eu vou empurrando na sádica Filha da puta, se vende por droga, troca a buceta pra papo do lance Encosta pra loja, hoje é seu dia, solta esse jeitinho de puta piranha Então ajoelhe mama, que o Eric te banca Então ajoelhe mama, que solta a piranha Ajoelhe mama, que o Eric te banca Então ajoelhe mama, que solta a piranha Ajoelhe mama, que o Eric te banca Então ajoelhe mama, que solta a piranha Então o Eric vai conexa, caralho O toque da situação, sua puta É o laça, é o laça Tô tá direto com o DJ Topá, adestrador de cachorro É o laça, é o laça É o laça, é o laça É o laça, é o laça É o laça É o laça Obrigado.